Vamos só falar com eles, rapidinho. Bom dia, tudo bem com vocês? Posso falar com vocês um segundo? Vocês estão vindo aqui para o campeonato? Você quer o que? Isso? A gente pode acompanhar. E com a senhora? Para comprar filmagem eu não vou comprar. Não, nós não estamos vendendo filmagem, não. Nós somos o próprio... Repórteres Felipe Su e Gabriela Lian estão em São Paulo, no bairro da Liberdade, onde vive a maior comunidade de imigrantes japoneses do mundo. A reportagem começa difícil. Você está gravando? Eu não quero, não. Está estudando a música? Sim, cantando a música. Sayonara, sayonara. Qual o significado da música? Ah, tem professora, né? A senhora é professora. Em português, o que quer dizer a música japonesa? Eu não sei, não entende muito. Está ótimo. Num bairro paulistano, o que eu menos esperava era não conseguir me comunicar com as pessoas. Sukini natahito. E o que fala essa música que a senhora cantou? Ah, Sukini natahito. Tá, e isso quer dizer... o que quer dizer isso? Ah, Sukini natahito. Tá bom. Eu acho que primeiro a gente tem que entender como é o concurso e se ele acontece uma vez. Na verdade, esses concursos têm toda semana, cada semana num lugar. E para os concorrentes, às vezes é difícil explicar em português o significado das músicas. E que música vai cantar hoje? Hoje eu vou cantar... Ai no mamadei... É... É... Amor. Como fala? É... Como assim, o amor, né? O amor, a amizade, assim, tudo. Eu vou cantar... É tigoreia. Quer dizer o quê? É tigoreia é uma... Agora aqui na parte da tarde, as pessoas mais jovens estão cantando. São 43 categorias ao longo do dia. Tem um monte de avaliação, né? A gente vê tempo, afinação e depois... É... Dicção também, né? É muito importante. Tem vezes que a gente não entende nada. Quem é japonês tem vantagem ou não? Não. Tem brasileiro que canta muito bem. O médico Arnaldo é um deles. Unidade basicamente oriental. Como o senhor se sente aqui? Olha, me sinto como se fosse a minha casa. Ele foi trazido por amigos e já frequenta o karaokê há seis anos. Torce para mim não dar mancada. O senhor fica nervoso? Eu não fico só... Eu sou japonês, mas uso Ushi, eu sou cara de pau. Arnaldo fez uma boa apresentação? Está fazendo boa apresentação. Boa? Boa. A final do videogame só tem homens. As meninas estão aqui para ver os jogos... E os jogadores. Fábio, ele foi tão legal. Você acha que você vai arrumar uma namorada chinesa? Não, não. Sou mais as brasileiras. Você tem namorada lá no Brasil? Não tenho. Fábio vence todos os concorrentes do primeiro dia e vai para a final. Boa. Boa. Nossos jogadores começam a ser reconhecidos no mundo do videogame. Alguns campeões já são celebridades. Aqui, aqui. Nel, Nel, Nel. Nel, Nel, Nel. Quem é isso? Sky. O chinês Sky é bicampeão mundial. Aqui o assédio aos jogadores é tão grande que eles têm que jogar isolados naquela cabine. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Fomos espalhados por todo mundo. Jean vai para a final da sinuca contra um coreano, o campeão mundial. Os meninos escreveram cartaz para ele. No palco principal, os dois jogadores estão em cabines que barram o barulho da multidão. A plateia assiste no telão. O jogo é equilibrado. Todo mundo fica nervoso. O game de sinuca só se decide nas últimas jogadas. Sem querer, Jean derruba a bola preta, que ele não poderia encaçapar neste momento do jogo. A medalha de ouro vai para o coreano. Fico feliz com a medalha de prato. Marabéns. E mesmo assim, você é um campeão. Muito obrigada. Scott está pronto para o primeiro confronto. Ele é o mais velho do grupo. Você acha que as pessoas vão te atacar com a tua idade? Sempre. Sempre a idade, dente e barba. O oponente é o MC Lupe, aquele amigo do bairro. Aí, nós só estamos entre o irmão, tiozão. Você é banguelo, você é sem dente. Parada é tipo assim, mando lá para o parapeito. Roubou as rimas do D2, vai manter respeito. Seu puta do comédia. Aprende a fazer rap, para de fazer média. A disputa vai para o terceiro round. O que é o terceiro? Diga sangue, né? Sangue! Dá um espaço aí, rapaziada. Ouve agora, observe, então falou. Scott manda assim, inteligente, a galera grita. Roubou! Isso é rima de verdade, o flow é embaçado. Aí, o problema é meu, é sem problema. Então se liga, eu copiei do D2 e você copiou a minha rima que eu mandei em diadema. Scott perde logo na primeira rodada da batalha. Meu amigo, meu discípulo. Tinha vários conselhos que ele dá para mim. É meu irmão esse cara aqui, meu parceiro. Pauê, que tirou a MC Pri do jogo, chega à final. Vai enfrentar o MC Lucas. Você está ligado que dá rima boa, o Lucas flagra. Bem que falaram que a gente estava no tempo das vacas magras. Vou fazendo uso barato, aumenta o volume. Eu posso ser a vaca magra, você pode ser o estrume. Você está ligado e você vai perder. Eu faço de verdade e eu mostro para você. Pauê, na moral, passou vergonha em rede nacional. Temos histórias emocionantes para vocês poderem escrever. Esse daqui é um menino que boiou no Tietê. Minha mãe me enxergou no Tietê e me salvou. A sua te achou lá e depois te afogou. O prêmio da Batalha do Santa Cruz é simbólico. Lucas ganha um disco antigo e um DVD de rap. O vencedor da noite, o MC Lucas, tem 19 anos, faz faculdade de marketing e é um campeão conhecido das batalhas. Já ganhou mais de 10. Nas rimas eu não brigo, eu e o Pauê batalhamos e somos amigos. Não pode confundir as coisas, isso é união. E é por isso que eu falo, pode chamar o refrão. Tem que ter swing, tem que ter swing. Na Santa Cruz o metrô é horrível. Podemos entrar? Você mostra para a gente o seu quarto? É o meu, gente. Nossa. A Alexa canta desde que idade? Desde dois anos. Ela não conseguia segurar o microfone, o pai ficava do lado abaixado segurando para ela o microfone. Ela aprendia, ela aprendeu sempre sozinha, ela é uma autodidata, ela gosta, não é uma coisa que a gente força, é natural. Aos cinco anos, já são 50 troféus de karaokê. Você não puxa o do, você esqueceu, né? Você esqueceu que a vovó falou, não puxa assim. Coino maticado, coino maticado. É que eu não consigo. Não consegue brecar? Uma das professoras é a própria avó. Corona, 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 Corona. Ai, desastrada. Geralmente é aqui a avó que leva a culpa, é? É, a avó que leva a culpa. Ai, desastrada da avó. No próximo bloco, Alexia na disputa por mais um troféu. E na China, Fábio vai em busca da medalha de ouro do Campeonato Mundial de Videogame. Eu tô tremendo aqui que nem um idiota, o que que é isso? Dois presos são agredidos pelo chefe de segurança do presídio em São Paulo.